Um bom dia, uma ótima quinta-feira pra você. Nós estamos já chegando quase ao fim aqui da nossa semana juntos, mas nós ainda temos momentos importantes com a Palavra de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, versículo 31 e versículo 32. Olha só o que a Palavra tem pra nós. Longe de vós, toda amargura e cólera, e ira e gritaria, e blasfêmias, Bem assim como toda malícia, antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só o apelo que Paulo vai fazer aqui aos cidadãos da cidade de Éfeso. Ele fala assim, irmãos, por favor, não sejam pessoas amargas, ou pessoas que demonstrem muita cólera, a ira, a gritaria, blasfêmias, não façam assim. Mas tratem as pessoas com bondade, tratem as pessoas com amor. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele fala assim, Olha, eles saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Veja como Paulo está aqui ecoando as palavras de Cristo. A importância do amor nas relações humanas. A bondade é um amor aplicado. A maneira como eu trato as pessoas, isso importa para Deus. Há algumas pessoas que são tão rudes, são tão frias, estão tão amargas nas suas palavras. E Cristo está nos fazendo um convite aqui. Sejam bondosos uns com os outros, compassivos. Quando você entra num ambiente, e você passa algum tempo ali, e daqui a pouquinho você sai. Aquele ambiente está melhor ou pior do que quando você entrou? Você já viu alguém que usa um perfume daqueles que são perfumes bons mesmo? A pessoa passou por você, ela está lá longe, você ainda está sentindo aquele cheirinho bom? É isso que tem que ser a nossa influência. A gente tem que deixar um cheiro de vida para a vida. Esse é um argumento que o Paulo vai falar lá para a igreja de Corinto. Mas nós temos que exalar esse cheiro de vida. A gente tem que, onde estiver, deixar aquele ambiente ali um pouquinho mais parecido com o céu. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Principalmente a nossa casa. Será que a nossa casa reflete hoje um pedacinho do céu? Ou será que ela está refletindo um pedacinho de outro lugar? Nós precisamos incorporar o amor, a bondade, a maneira de tratar os outros sendo ela com compaixão, com respeito. A gente precisa transformar os ambientes onde a gente estiver em ambientes mais semelhantes ao céu. E isso é o resultado da influência do Espírito Santo. Muitos eles buscam, né? Ah, mas olha, como é que eu posso saber se eu tenho o Espírito Santo ou não? E alguns até vão buscar outros sinais por aí. Mas quando a gente olha na Bíblia, numa outra carta de Paulo, ele vai falar dos frutos do Espírito ou o fruto do Espírito. E aquelas características ali, são nove características, de alguém que está sendo abençoado e dirigido pelo Espírito Santo. Esse é um desafio para você hoje. Seja bondoso com alguém. Faça um ato de bondade. Faça um ato de amor, um ato de compaixão por alguém. Sem esperar nada em troca. Mas deixe com aquela pessoa um pouquinho de quem Cristo é para você. Desafio aceito? Que Deus te abençoe e a gente possa viver essa mensagem. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor demonstrou o teu amor por nós na cruz. Enviando o teu Filho para morrer em nosso lugar. Nesse momento a gente pede, Pai, que o Senhor nos ajude. Para que demonstremos amor aos nossos semelhantes, aos nossos amigos, aos nossos queridos. E até mesmo aquelas pessoas que não temos muito contato. Que ao entrarmos em contato com elas, elas possam sentir, Pai, que Cristo está no nosso coração. E que a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo. Nos abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.